Acabou de acontecer! Rames Rodrigues deixa impressionado o técnico Thiago Carpini e torcida fica esperançosa para essa temporada. Fala comigo minha tropa tricolor, tudo suave com vocês meus parceiros. Já chego aqui com mais uma informação quentinha para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece dentro do São Paulo Futebol Clube. Então meu amigo, se você gosta de se manter atualizado sobre o tricolor, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixe um gostei aqui no vídeo. O meio campista colombiano Rames Rodrigues é com certeza o jogador que mais é esperado que renda algo neste ano de 2024. O jogador tem impressionado a muitos dos bastidores, principalmente a parte técnica. Foi o que disse Muricy Ramalho. O treinador Thiago Carpini também está ansioso para usar o jogador e deve ter ele como peça principal do funcionamento da equipe, assim como usava nenê de peça principal no Juventude. O meio campista está fazendo uma ótima pré-temporada, se apresentou no dia certo e está se dedicando muito nos treinos e na preparação física. Tanto é que ele passou as férias treinando em casa acompanhado de um personal. Muricy Ramalho revelou que o jogador é o que mais impressiona nos treinos. É um cara muito dedicado e de muita qualidade, que busca agora aprimorar a forma física para conseguir ter continuidade no futebol brasileiro, já que é um futebol técnico e físico. Muricy descartou a saída do jogador do São Paulo e garantiu que o time conta muito com ele para essa temporada. E como já citamos, ele deve ser a peça principal do time nesta temporada de 2024 e o jogo deve passar nos pés do colombiano e ele é quem ditará o jeito do jogo. É um camisa 10 de muita qualidade e muito diferenciado, que sabe o que fazer antes de tocar na bola. O camisa 19 do São Paulo deve receber mais chances com Thiago Carpini, pois vai se adaptar ao estilo de jogo do jovem treinador que gosta de usar um meio campista de referência como um camisa 10 de verdade. E é essa posição que Rames Rodrigues deve atuar. No jogo contra o Santo André, no dia 20, ele deve ser titular no São Paulo para já mostrar serviço. O jogador estava com o nome bastante ventilado para uma rescisão de contrato, mas foi tudo fake news inventada pelo jornalista Jorge Nicola que falou que o São Paulo e Rames Rodrigues encaminhavam para uma rescisão amigável. O jogador está muito focado na pré-temporada e vem se dedicando muito para render no São Paulo o que esperam dele. Júlio Cazares já falou que o jogador gosta do ambiente. É muito profissional e nunca fez uma birra para não jogar. Apenas queria mais tempo de jogo com Dorival Júnior, mas como não recebia tempo de jogo ficava incomodado com isso. Pois um jogador de alto nível quer atuar em todos os jogos. Agora com Carpini as oportunidades devem ser bem maiores. Mas quero saber o que a torcida tricolor espera de Rames Rodrigues nesta temporada. Comenta aqui abaixo nos comentários se você acha que ele vai render o esperado e se vai ser o rei da América. Quero saber também se você acha que foi uma boa ideia o São Paulo contratar o colombiano.